Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com vocês que nos acompanham aqui no Instagram? Estou dando uma passada aqui para um bate-papo rápido aqui de domingo. Olá, olá, boa noite, boa noite. Então estou dando uma passada aqui para trazer um conteúdo interessante, fazer uma reflexão interessante aqui com vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no Instagram. Uma boa noite a todos e a todas. Me digam se vocês estão me vendo bem aí, se estão ouvindo bem, tá? Que eu vou estar falando da experiência que vivi recentemente aqui em Recife. Nós realizamos um evento inédito, eu nunca tinha feito, que eu chamei de Carnaval Quântico, né? Foi uma experiência simplesmente maravilhosa. E toda vez que nós reunimos pessoas, nós vemos o potencial que está muitas vezes represado dentro de cada um, né? Ou seja, todo o ser humano já nasce com um potencial muito grande, né? A grande questão é como é que nós podemos fazer... É como se fosse uma flor, né? É como se fosse ali o... Todo o ser humano funciona... Oi, Laís, tudo bem, querida? Todo o ser humano funciona ali como uma... Uma semente, né? Que foi plantada, né? Só que ela precisa germinar, ela precisa... Ela precisa florescer, né? Ela precisa dar frutos. E a grande questão... A grande questão é exatamente como a gente contribuir para que as pessoas floresçam, para que elas germinem, para que elas deem os seus melhores frutos. Então, uma boa noite a todos e a todas vocês que estão chegando por aqui. Compartilhem, né? Porque eu vou fazer uma reflexão bastante interessante, que certamente será útil para vocês. A coach aqui está dizendo que está assistindo lá de João Pessoa. Então, pessoal de João Pessoa, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou acenando aqui para algumas pessoas. Então, a grande questão é exatamente essa. Porque eu tenho me deparado, né? Eu estava, inclusive, dando uma olhada em alguns depoimentos que eu tenho recebido. Então, tem depoimentos extraordinários de pessoas que estão conseguindo superar problemas crônicos, como a depressão, que é um mal, né? A depressão é considerada um mal do século. Então, muita gente sofrendo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2020, nós estaremos uma quantidade absurda de pessoas deprimidas. E o meu trabalho tem sido dizer que é possível sair da depressão, inclusive de maneira natural. Na verdade, o melhor caminho é você sair, é você não depender dos medicamentos. Porque o que eu vejo é que as pessoas, quando entram nesse caminho da medicalização, elas entram no caminho quase sem volta, né? Então, quando eu tinha tempo de atender terapeuticamente, eu atendi pessoas com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, até 40 anos com depressão. E tem pessoas, eu gravei recentemente, recentemente eu gravei em vídeo, né? Onde uma pessoa que estava num processo depressivo, ela queria saber se era possível dar um salto quântico, mesmo a pessoa com depressão, né? Então, quando a gente fala desse salto quântico, a gente está falando de uma nova possibilidade, né? Então, você está no... você está... uma pessoa que está com depressão, ela está num estado de sofrimento, muitas vezes um sofrimento autopunitivo. Ela está... ela está muitas vezes se culpando, ela está muitas vezes se automaterizando, ela está se desmerecendo, ela está se desvalorizando, ela está com um medo, onde ela não tem controle sobre o medo e ela fica naquele processo de repetição, daquele programa, né? Ela fica olhando ali para o problema, olhando para o problema, olhando para o problema. E quando você só olha para o problema, o problema só cresce, né? E aí você cria um monstro, é como se você criasse... você ficasse nutrindo um monstro dentro de você, né? Então, o que é que acontece? Essas pessoas deprimidas, elas caem muito o nível de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, citocina, caem bastante. E aí, a indústria farmacêutica identificou isso aí, um grande filão, né? É um grande negócio e eles criam substâncias sintéticas que o organismo não reconhece para atuar nos receptores celulares e trazer essa sensação que está faltando na pessoa. E aí, a pessoa, de repente, aumenta o nível de serotonina através de um medicamento sintético. Só que esses medicamentos sintéticos, eles são altamente destrutivos, né? Eles vão viciando o corpo, gerando dependência, né? E eles vão estragando os receptores celulares. Daqui a pouco, aquelas pessoas que estão tomando aquele medicamento, elas não sentem mais nada. Daqui a pouco, vai e volta para o médico e diz, olha, não está resolvendo esse medicamento, não serve mais. O que é que o médico faz? Eu falo de um médico alopata, viu, gente? E eu não estou aqui querendo criticar os médicos alopatas. Eu critico muito o sistema, né? Nós temos um sistema... Hoje eu ouvi um vídeo de Lai Ribeiro falando sobre isso também. Nós temos um sistema médico que é baseado em doença, né? E é essa cultura que é levada para as pessoas. Então, a gente está espalhando sofrimento porque a gente não ajuda as pessoas a se empoderarem. A gente não ajuda... Quando você simplesmente dá um medicamento que gera toxinas, gera toxidade, né? Que gera dependência, você está dando uma bengala para o indivíduo, né? Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a se libertarem das bengalas, né? E buscarem o autoconhecimento. Então, por isso que eu realmente tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico. E isso só aconteceu porque eu passei a ter essa compreensão. Eu fui dependente químico. Então, as pessoas... É importante que você entenda que eu já passei por isso, da dependência. Eu sei o que é isso. Isso é uma prisão, né? É um sofrimento eterno. E você vai ficando cada vez mais doente porque esses medicamentos desencadeiam. Se você pegar a bula de muitos desses antidepressivos, você vai... é capaz de você correr. Porque, assim, são muitos efeitos colaterais. São muito... são muito agressivos. Alguns você fica perguntando, mas como é que você faz um troço desse que dá para seres humanos tomar? E aí a grande questão desse trabalho que eu faço é exatamente de possibilitar às pessoas um reencontro, essa busca de um sentido, né? Ou seja, e uma relação consigo de empoderamento, não de autodestrutividade, né? Porque é exatamente isso. A nossa mente é um... é um macaquinho que pula. É muito pensamento. É muita... E aí nós temos uma tendência natural, pela configuração do cérebro, de dar atenção àquilo que gera sofrimento. Então, a tendência das pessoas é ficarem olhando para o sofrimento, é ficarem falando sobre o sofrimento, é ligar a televisão para ouvir notícias ruins, é ficar... Ou seja, lembrando das experiências que passaram de dor e ficam ali rememorando e ficam perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Por que é que eu mereci fazer isso? A vida não é boa. E tem gente que reclama não só dos pais e das pessoas que conviveram, né? Mas reclamam até de Deus, reclamam delas mesmas, entendeu? Então, as pessoas vivem num estado de muita queixa, de muita reclamação, né? E isso é um dos motivos pelos quais as pessoas estão muito doentes. Porque simplesmente você não aceita quem você é, não aceita a vida que você tem, não aceita os pais que tem, não aceita os relacionamentos que já teve. Então, você vive numa eterna resistência à vida, né? Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas que estão em busca de dar um sentido para a vida delas é que elas precisam aceitar a vida, né? Aceitar a vida não é uma pessoa ficar passiva, né? Ali, se as coisas não estão dando certo com ela, ela fica ali num estado de passividade. Não, é dizer, é aceitar no sentido de dizer, tudo bem, isso está acontecendo, e o que é que eu posso fazer para resolver? Ou seja, o que é que eu posso me comprometer em resolver esse problema ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar me lastimando, né? Porque o que acontece é exatamente vibracionalmente, uma pessoa que reclama, que se lastima, ela não vai sair da roda do sofrimento, né? Porque ela não está percebendo o emaranhamento que ela está, ou seja, ela não está buscando o autoconhecimento, ou seja, o processo de investigação para entender por que é que ela está fazendo parte desse jogo. Então, ninguém está no jogo da vida por acaso, gente. Então, todos nós estamos jogando o jogo que é o melhor jogo, né? É o melhor jogo, se você busca ter uma compreensão proativa, né? Você vai entender que o jogo que você está jogando é o melhor jogo para você evoluir. Não, mas eu estou com câncer, não, mas eu estou com diabetes, não, mas eu perdi meu pai. Gente, é isso. A vida está lidando as oportunidades, mude o foco do problema, tá? Ou seja, mude a orientação, porque eu não conheci ninguém nesse mundo que não tenha passado por problemas, que não tenha passado por traumas, que não tenha passado por decepções. Isso faz parte do jogo da vida. Agora, você vai ver pessoas que perdem e aprendem com o fato de terem perdido. Você vai ver pessoas que passam por grandes decepções e evoluem porque elas aprendem com a decepção e elas procuram fazer melhor da próxima vez. Você vai encontrar pessoas que passam por falências, por dificuldades financeiras astronômicas, mas elas aprendem, elas tiram as lições e elas buscam evoluir. E você vai encontrar aquelas pessoas que estão ciclicamente sempre reclamando e atraindo as mesmas circunstâncias. Então, essa, basicamente, é a diferença, né? Essa necessidade, né? Essa necessidade de você focar onde você quer chegar, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém dizendo, estudo, professor, você tem razão, precisamos parar de reclamar, né? Focar na solução. É isso aí, a Juliana, né? É isso aí, Juliana. Só que isso é um software. Eu venho usando muito essa linguagem cibernética para que as pessoas entendam que, às vezes, o aprisionamento que elas estão vivendo é porque elas baixaram, fizeram download de um programa. E aí, o que é que acontece? Elas convivem com pessoas que também estão nessa mesma vibração. Então, é muito importante essa questão da convivência. Quem é? Quem são as cinco principais pessoas que você convive hoje? E aí, essas pessoas não precisam estar vivas. Essas pessoas você não precisa nem conhecer. Porque você pode estar, né? Por exemplo, eu estou aqui com o livro do Dalai Lama, né? Eu reli recentemente, ó, Transformando a Mente. Então, eu passei alguns dias relendo, né? Ou seja, acompanhado do Dalai Lama. Então, quando eu estou acompanhado do Dalai Lama, eu estou numa outra frequência. O Dalai Lama é um ser iluminado, entendeu? Então, ele vai me carregar para olhar para o mundo, né? De uma outra perspectiva, entendeu? Então, é isso que é importante você ter clareza. Quem são as pessoas que você está dando prioridade a andar na sua vida? Então, que livro você está lendo? Que filme você assiste? Que programa de TV você prioriza? Então, essas são as suas companhias. E se você está exatamente envolvido, envolvida em perspectivas que são de convivências, de muita negatividade, de baixa vibração, então, isso vai ressoar dentro de você. Não tem como ser diferente, entende? Então, o que acontece é que, às vezes, as pessoas, elas querem que a mudança venha de fora. Então, elas ficam reclamando do governo, reclamando dos pais, reclamando dos maridos, ex-maridos, esposas, ex-esposas, enfim, reclamando do chefe, da chefa, seja lá, reclamando do clima, reclamando de qualquer coisa, enfim, é como se a reclamação fosse algo que fosse mudar a circunstância que ela está vivendo, né? Mas isso não funciona, gente. Não funciona. Observe na sua vida se você já conseguiu mudar alguma coisa, né? Alguma coisa... Deixa eu ver aqui... Alguém está perguntando, falar sobre uma outra oportunidade, sobre a culpa, né? É, a culpa... Nossa, aí a culpa é outra... A culpa tem muito a ver com depressão também, porque a culpa está ligada à autopunição, né? Está ligada à autopunição, onde você simplesmente errou. Você errou, cometeu um erro. Mas, gente, nós somos seres humanos, seres humanos erram, né? Seres humanos erram contra os outros, erram muitas vezes diariamente contra si, né? Porque toda vez que você está, por exemplo, com uma pessoa que está se culpando, ela está errando contra si, ela está pecando contra si mesmo, né? Então, o pecado, nesse sentido, né? Que é a visão de uma tradição espiritual do México, os toltecas, eles falam exatamente que o pecar é você agir contra você. Então, toda vez que você está se culpando, você está agindo contra você. Porque a culpa é uma coisa inútil, né? A culpa é exatamente o automartírio. Então, veja que são todas as estratégias do ego, da mente, para que você dê uma justificativa, né? Você dê uma justificativa, você se puna, como se a punição, é exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão dentro da cultura da punição, entendeu? Mas a punição, por si só, ela não resolve. Então, é importante que você, se a sua culpa envolve a relação com o outro, é importante que você limpe essa relação. É importante, por exemplo, que você chegue para a pessoa, que você errou e você diga para ela, eu sinto muito, eu sinto muito por ter feito isso, eu sinto muito por ter cometido esse erro, né? Mas eu sou um ser humano e eu estou disposto a reconsiderar, ou seja, a fazer o meu melhor a partir de agora, entende? Ou seja, se a culpa é porque você cometeu um erro consigo próprio, consigo próprio, ou seja, se você não consegue se desemaranhar do processo que você está vivendo, então você precisa também mudar essa conversa consigo, entendeu? Porque o que acontece? Nós somos seres humanos, como eu disse. A grande questão é, a tendência da pessoa que entra num processo de culpa é ela chegar na depressão, ou seja, ela chegar num processo de automatíria, é como se ela achasse que a autopunição, o sofrimento vai levar ela a resolver o problema, né? Então você tem que se punir porque você errou. Não, você tem que aprender, você tem que evoluir com o erro. O erro, quando nós erramos, é claro que tem o pesar, é natural que você fique triste, porque você de repente poderia ter feito melhor e não fez, ok? Então você precisa se desculpar, você precisa dizer eu sinto muito para você, para quem você precisa falar. No entanto, você precisa tirar o aprendizado disso. Ou seja, a grande questão é, você está aprendendo com o erro? Você está evoluindo com o erro? Você está ouvindo o que é que a vida está te convidando para você evoluir? Porque não adianta você ficar no processo autopunitivo. Autopunitivo é ficar na visão da vítima, né? E aí o que é que acontece? Você vai ficar vibrando naquela lógica do problema, né? Na lógica do problema. E aí você vai naturalmente tender a atrair mais problema. Gente, eu vou... Daqui a pouco eu abro só para vocês perguntarem e eu respondo perguntas, porque eu agora... Se eu ficar respondendo... Tem muitas perguntas, estou vendo muitas pessoas, aí eu vou terminar perdendo aqui o fio da minha água. Então, a grande questão é como você se investigar, né? Então, o erro, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, é uma oportunidade de você se auto-investigar. Então, o que eu faço, o que eu falo para as pessoas é aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade e investigue, porque, olha, a vida não está nos punindo. Não tem ninguém a nos punir. Somos nós mesmos que estamos pisando na bola. Somos nós mesmos que muitas vezes não compreendemos, né? Não temos a compreensão adequada do que nós... Da forma correta para atingir os nossos objetivos. Então, você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, as nossas ações, as nossas ações, elas têm que ter o cuidado primeiro com nós mesmos. Ou seja, você está sendo congruente com você? Você está sendo autêntico com você? Agora, nós fizemos um trabalho lindo aqui em Recife, foi o Carnaval Quântico. Então, o título do Carnaval Quântico foi Deixe a Sua Máscara Cair. Deixe a Sua Máscara Cair. Então, que máscara você está usando? Que personagem você está representando que não faz mais sentido para você? Então, às vezes, as pessoas estão apegadas às máscaras, né? Elas estão apegadas a essas identidades. E aí, a grande questão é ter a coragem de se auto-investigar. Por isso que o que eu mais busco em inspirar as pessoas é olha, transforma o conhecimento em autoconhecimento. Então, isso que eu estou falando para você aqui, você investiga, procura ver se isso tem sentido. Procura ver as causas, o que é que está por trás da dor de cabeça, o que é que está por trás da artrose, da artrite, o que é que está por trás da depressão, do câncer, seja lá o que for, o que é que está por trás da tristeza. Porque tudo tem uma causa, né? E aí, se você olhar para a causa, certamente você terá a oportunidade de dar um salto quântico. Dar um salto quântico é você sair dessa possibilidade da estagnação, da visão estagnada, e se permitir ir para um outro nível, onde nesse nível você é o observador, né? É onde você olha para a sua própria criação e você identifica que você não é os seus pensamentos, porque os seus pensamentos são softwares, são programas, são programações, são arquivos de memórias que você baixou em função das experiências passadas. E não é obrigado você ficar aí baixando, fazendo downloads todo santo dia desse mesmo software. Você está aqui para evoluir, você está aqui para crescer. Então, é esse caminho, né? É esse caminho que nós estamos buscando, né? Eu estarei para as pessoas, muitas pessoas têm me perguntado quando é que eu vou voltar a fazer trabalhos presenciais. Eu já fiz agora um trabalho presencial aqui em Recife. Foi um trabalho magnífico, de muita transformação. Aqui estou vendo já a Priscila, a Laís que participaram, estão aqui nos assistindo. Então, foi um trabalho lindo, de muita transformação, profundo, onde nós trouxemos para as pessoas essa possibilidade delas mergulharem dentro de si, delas deixarem a máscara cair, delas ter a coragem de dizer não, eu não vou ficar usando essa, eu vou ficar com essa mentira, contando mentira, passar a vida inteira contando mentira para mim mesmo e achando que é por aí que eu vou resolver a minha vida. Não dá, né? Não dá para ser assim, né? Então, nós vamos retomar o trabalho do coaching quântico, se tiver alguém aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo ou Belo Horizonte, deixa aí um eu quero, tá? Que nós vamos, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu vou começar no Rio de Janeiro, no final, dia 29, 30, 31, estarei no Rio de Janeiro, concurso de coaching quântico. 12, 13 e 14 de abril estarei em Belo Horizonte, 3 e 4, 5 de maio eu estarei em São Paulo e no final de maio eu começo uma turnê quântica pela Europa, levando o coaching quântico para 5 países na Europa. Se você for morar em Portugal ou se você morar em Londres ou Amsterdã ou se você for morar aí na Holanda, Berlim na Alemanha e Zurich na Suíça, eu vou estar passando, pelo menos já está fechado esses 5 países, né? Então, quem estiver interessado, deixa aí como a Luísa, eu quero, que nós vamos mandar informações para vocês. O que é que nós estamos oportunizando para as pessoas que fazem o curso de coaching quântico? É exatamente o que há de mais precioso, né? O que há de mais precioso é a nossa vida, gente. O maior ativo, eu costumo dizer para as pessoas que o maior ativo que tem no mercado é você, né? Somos nós. Então, o maior ativo é a nossa vida. Então, você precisa, né? Você precisa investir em você, né? Então, investir em que? Investir na qualidade da sua vida, a partir do... A partir... Tem gente aí da Suíça, então, o pessoal da Suíça, Laís, por favor, você vê aí quem está dizendo eu quero, quem é desses países, que a gente manda depois as informações, tá? Então, a grande questão é a gente perceber essa necessidade, né? A Laís está colocando o contato dela aí também. Vocês podem entrar em contato diretamente com ela. A Laís foi aluna da primeira turma do meu curso de Salto Quântico. Hoje, ela faz parte da nossa equipe, né? Então, a grande questão é como é que nós podemos inspirar as pessoas a se colocarem em primeiro plano? Ou seja, elas se colocarem em primeiro plano na vida, né? Ou seja, entenderem que o que vai reverberar no mundo lá fora é uma consequência da relação que você tem com você. Porque as pessoas estão querendo resolver os problemas do mundo. As pessoas estão querendo resolver os problemas dos outros. Mas elas não aprenderam ainda a resolver os seus próprios problemas. Como é que você vai resolver o problema dos outros se você não sabe resolver o seu? Como é que você vai querer resolver o problema do Brasil se você não sabe resolver o seu problema, pessoal? Entende? Então, nós precisamos nos melhorar enquanto seres humanos. E aí, nós precisamos desenvolver a consciência de que o mundo ele muda a partir da nossa transformação. No momento que você você diz olha, chega chega de usar uma máscara que não faz sentido chega de representar um personagem que não conecta com o meu coração chega de fazer o que eu não gosto de fazer chega de ter relações vazias relações muitas vezes digamos assim agressivas então você vai encontrar muitas pessoas vivendo relações que não fazem nenhum sentido apenas por apego porque estão apegadas elas estão querendo manter as aparências para o mundo então chega de manter as aparências ninguém consegue viver muito tempo de aparências aliás vive mas vive doente eu vejo muitas pessoas vivendo de aparência você vai ver que essas pessoas estão infelizes elas estão doentes elas estão a vida delas não flui aí vem o corpo é quando o corpo porque quando você está vivendo uma vida de aparência quando você está vivendo uma vida de fachada quando você está usando máscaras que não fazem mais sentido para você e às vezes você está apegado não, mas porque minha família pensava assim porque não sei quem agia assim porque a sociedade mas isso não funciona você está aqui para expressar o seu brilho pessoal você está aqui para expressar a sua melhor natureza é a sua melhor versão e nós não vamos expressar a nossa melhor versão se a nossa prioridade for agradar os outros for fazer atender as expectativas dos outros isso não funciona assim gente nós precisamos ser seletivos com nós mesmos ou seja nós precisamos dar o nosso melhor nós precisamos fazer o melhor por nós primeiro então isso é um tipo de egoísmo extremamente saudável porque nós somos a fonte de tudo a nossa vida reverbera a partir da relação que nós temos com nós mesmos então se você está construindo relações mentirosas consigo você vai construir com os outros com as outras pessoas se você está não tendo o cuidado adequado consigo você também não vai ter o cuidado adequado com os outros e muito menos com a natureza as pessoas muitas vezes estão vivendo uma vida desconectada esse trabalho que nós fazemos no coaching quântico então é um trabalho que nós temos o ano passado eu viajei por várias cidades capitais do Brasil tive também na Europa duas vezes foi uma experiência fantástica tivemos processos de transformação profundos são dois dias e meio de imersão então é um trabalho o trabalho do coaching quântico é um trabalho para quem está querendo se reinventar então se você é uma pessoa que está querendo se reinventar e está querendo ter ferramentas práticas científicas para fazer isso então o trabalho o coaching quântico realmente é um trabalho muito precioso e nós temos e nós temos ela está colocando inclusive o link que você pode até acessar já a programação que nós temos a oportunidade de autocompreensão de saber como se olhar se investigar porque a grande questão está nesse foco como é que você vai olhar para você com coragem com autonomia com integridade com autenticidade e você dizer ter a coragem de dizer basta basta chega de pisar no meu próprio pé chega de acordar todo dia contando as mesmas mentiras as mesmas histórias vai dormir contando as mesmas histórias repetindo os mesmos programas você não você não é um robô mas o que está acontecendo é que se nós não tivermos essa consciência muitas pessoas se comportam como robô então é aquela é a maquininha que pensa sempre todo dia as mesmas coisas repete os mesmos programas os mesmos comportamentos faz as mesmas escolhas vive sempre as mesmas experiências se enreda nos mesmos problemas e vive num ciclo de sofrimento eterno gente isso é mais comum do que você pensa sabe por quê? porque nós não tivemos uma educação emocional e muito menos espiritual muitas vezes a educação espiritual é distorcida é distorcida é desempoderada você encontra muitas pessoas se comportando como verdadeiros mendigos espirituais então esse trabalho não é um trabalho de mendicância espiritual é um trabalho científico para que você tenha autonomia você solte fora essas bengalas bengalas inúteis que fazem você se comportar como um mendigo entendeu? então chega dessa mendicância vamos 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 honrar a criação independente da religião que você for isso não importa meu trabalho é um trabalho que eu integro conhecimento científico conhecimento espiritual e de todas as tradições espirituais porque eu sou eu busco investigar ou seja como é que a mente opera e aí eu bebo em todas as fontes para integrar esses conhecimentos para que você possa usar os dois hemisférios hemisfério lado esquerdo ciência objetividade visão masculina do mundo praticidade aqui você vem lado hemisfério direito veja o hemisfério direito governa o seu lado esquerdo então aqui é o lado feminino do mundo é o lado intuitivo espiritual musical criativo tá então é muito interessante né porque o lado direito governa o hemisfério direito governa o lado esquerdo então se você tiver com um problema na perna esquerda no braço esquerdo possivelmente você está precisando organizar né você está com desequilíbrio no seu lado no aspecto feminino na questão na dimensão espiritual ou seja na relação consigo mesmo da sua intuição e se você tiver com um problema do lado direito né então você está precisando organizar o lado científico racional lógico matemático masculino né e isso não tem um lado melhor do que o outro gente isso é bobagem na verdade tudo é integração nós precisamos integrar nós precisamos integrar o conhecimento científico hemisfério esquerdo com conhecimento espiritual nós precisamos integrar a visão de mundo masculino com a visão de mundo feminina entende então não é não é é não aí tem uma pessoa perguntando quem é canhoto não depende de quem é canhoto o cérebro não muda se você é canhoto não o hemisfério esquerdo ele tem ele tem esse papel tá certo o hemisfério esquerdo ele traz esse lado lógico independente de você ser destra ou canhoto não faz isso não faz diferença né então nós precisamos dessa integração precisamos de sair desse conflito interno dessa disputa interna dessa guerra interna nós precisamos integrar o feminino e o masculino dentro de nós né então essa 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 é a é a questão principal né então no coaching quântica a gente trabalha exatamente essa possibilidade para que você possa ter uma orientação uma orientação de como você pode acessar os seus tesouros porque gente nós nascemos né eu essa semana eu fiz um post no instagram no facebook onde eu onde eu falei onde eu falei exatamente dessa questão de que nós nascemos vencedores nós somos vencedores chega de pensar pequeno chega de pensar de pequenez o espermatozoide o espermatozoide do nosso pai que fecundou o óvulo ele derrotou 300 milhões de espermatozoides então nós já nascemos fortes nós já nascemos competitivos entendeu então nós precisamos resgatar essa alma né nós precisamos resgatar essa força né do espermatozoide que deu origem a cada um de nós entende então isso é cabeça isso é mente é como você direciona sua mente então você pode direcionar sua mente ficar uma mente de perdedor mas você é um vencedor você nasceu já um vencedor nós nascemos vencedores só que a gente precisa interiorizar isso né nós precisamos entrar nessa nessa frequência desenvolver essa autoconfiança essa autoconfiança ela só pode ser derrubada por nós mesmos que é quando nós nos sabotamos em função de mentiras que a gente ouviu quando era criança de experiências negativas que a gente teve em alguma época da nossa vida né e a gente termina peraí tem uma pessoa pergunta a vivência do coach a pessoa dorme no local olha não é necessário no coach você por exemplo eu vou fazer no Rio um hotel lá no Flamengo então se você for de fora você pode se hospedar no hotel mas isso é uma preferência sua mas não é obrigado nesse do carnaval não era uma imersão então as pessoas ficavam no local né mas o coach não é obrigado você ficar no local mas assim é uma opção às vezes a pessoa quer ficar então eu normalmente faço no hotel ou em algum espaço né então quando é um espaço público como um hotel a pessoa pode ficar lá também mas não é obrigado tá certo então lembrando pra quem chegou nós vamos fazer em São Paulo Cláudio no dia 3, 4 e 5 de 3, 4 e 5 de maio tá 3, 4 e 5 de maio em São Paulo 12, 13 e 14 de abril em Belo Horizonte e 29, 30, 31 em no Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro então recentemente inclusive eu dei uma assessoria ainda estou dando de vez em quando ela entra em contato comigo a Carla Dias a Carla Dias é uma atriz da Globo que faz parte da novela das 6 e o papel dela trabalha com física quântica e terminou que a mãe dela que me acompanha o meu trabalho e passou por uma transformação muito intensa a Mara Dias terminou entrando comigo em contato comigo e eu estou dando possivelmente a Mara Dias vai estar possivelmente a Carla Dias também vai estar participando do evento no Rio de Janeiro na Bahia eu ainda não estou com agenda tá eu estou com várias pessoas pedindo para a Bahia João Pessoa também então aqui mesmo em Recife eu ainda não estou com agenda tá eu vou fazer essa agenda do Sudeste depois eu vou para a Europa e eu devo na volta eu vou retomar uma nova agenda porque em setembro setembro outubro eu vou estar nos Estados Unidos em quatro estados americanos também quem for dos Estados Unidos eu vou estar passando por Los Angeles eu vou estar passando por Miami eu vou passar por Boston e por Nova York tá também com coaching então isso aí se você se você mora nos Estados Unidos então é uma oportunidade de você acompanhar também esse trabalho que vai ser só no segundo semestre vou começar em acho que em Miami a primeira cidade 13, 14, 15 se eu não me engano depois a gente vai divulgar direitinho e a gente vai terminar eu acredito que a última cidade vai ser Los Angeles então é isso aí gente vamos trabalhar nessa perspectiva tá eu convido vocês a esse olhar interior a esse mergulho interior tá então se você está interessado em fazer um mergulho profundo eu recomendo você você participar deixa eu ver aqui a verdade que a vibração na Califórnia na Califórnia é alta possivelmente viu porque as coisas muita coisa boa acontece na Califórnia eu sou fã da Califórnia porque ali as coisas acontecem em outra velocidade há uma conexão muito forte com uma nova cultura uma nova cultura global porque o meu trabalho também eu estou convidando as pessoas a desenvolver uma consciência planetária ou seja você 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 cria um campo eletromagnético em torno de você e esse campo eletromagnético ele afeta o planeta isso está sendo estudado no Instituto HeartMath da Califórnia então nós estamos cada um de nós estamos contribuindo para um mundo melhor ou para um mundo pior a partir da nossa vibração e o que eu mais tenho trazido para as pessoas é essa possibilidade é essa possibilidade de você entender que você está aqui para melhorar deixar o mundo melhor porque nós deixamos o mundo para quem? deixamos para os nossos filhos deixamos para os nossos netos para os nossos bisnetos entende? então é ter essa visão de sustentabilidade visão de sustentabilidade é você se ver a longo prazo então a primeira coisa que você precisa ter é a consciência de que você você é o maior ativo do planeta então não tem investimento melhor do que investir em você e investir em conhecimento que traz a possibilidade de você se autoconhecer é o que há de mais valoroso não tem preço na verdade às vezes a gente vê pessoas passando por transformações pessoas que passam anos e anos num estado de sofrimento e às vezes num final de semana elas a luz ou seja o que elas trazem dentro elas conectam porque na verdade é uma questão de conexão então o trabalho é feito para ajudar você conectar com aquilo que você se desconectou então quando você tem essa consciência de que você pode se conectar ou seja aquilo já está dentro ou seja aquele tesouro ele está ali só que ele precisa ser lapidado ele precisa ser cuidado entendeu então o trabalho que a gente faz na verdade é um trabalho de ajudar você a lapidar o tesouro que você já tem dentro de você e aí à medida que você se lança à medida que você se joga à medida que você confia então aí as possibilidades aumentam porque quanticamente nós atraímos aquilo que nós somos na nossa profundidade na nossa autenticidade que está associada ao que nós sentimos e isso pode ser treinado então a gente treina exatamente essa questão da mudança vibracional de como é que eu mudo a minha vibração para que eu possa atrair situações que sejam mais favoráveis ao meu desenvolvimento à minha transformação então é isso aí esse é o recado eu recomendo que vocês se lancem nessa possibilidade então as pessoas que tiverem interesse de participar do coaching quântico deixa aí o seu deixa aí o eu quero então a Laís deixou o telefone dela entre em contato com a Laís ela também deixou o link aí então será um prazer quem sabe encontrar alguns de vocês aqui nessa jornada nessa segunda etapa eu comecei esse trabalho o ano passado os resultados foram maravilhosos a Laís está deixando aqui o link só que esse link não é clicável você pode você na minha lá no meu no meu no meu perfil no Instagram no feed você pode encontrar você pode encontrar o link onde você vai diretamente mas aí deixa Laís está colocando o telefone dela aí você pode mandar um WhatsApp para ela e ela vai te passar o link vai passar as informações quem sabe você possa participar dessa nova turnê quântica que eu estou iniciando eu estou iniciando com o objetivo de levar esses conhecimentos conhecimentos científicos integrados a conhecimentos espirituais para que você acesse o seu melhor o mais importante é você se ver como um tesouro um tesouro então nós jamais semos com uma tecnologia muito avançada a questão é que a gente precisa desaprender muita coisa a gente aprendeu muita bobagem então precisamos aprender muita coisa reaprender muita coisa entende então desaprender aprender e reaprender porque tem coisa que a gente aprendeu mas já aprendeu mas aquilo já passou ou seja já está superado aquela forma que a gente aprendeu porque todo dia tem novidade então você precisa nós vamos estimular exatamente essa capacidade desaprender coisas inúteis desapegar de lixos emocionais de pensamentos inúteis que tiram roubo a sua energia reaprender ou seja aquilo que você já aprendeu como é que você pode aprender de novo ou seja aperfeiçoar o seu aprendizado e vamos convidar você para um novo aprendizado você visitar um universo paralelo que tem dentro de você então esse é o convite do autoconhecimento esse é o convite de dizer olha não tem pílula mágica aliás a pílula mágica é você no momento que você toma consciência do seu poder pessoal da tecnologia que você já nasceu e você tem um direito de nascença sobre essa tecnologia avançada então aí você vai descobrir a pílula mágica a pílula mágica não está nas farmácias não estão nos hospitais entende? essa é a questão a pílula mágica está dentro de você está na natureza também está na natureza a natureza tem muitos medicamentos o nosso corpo tem uma farmácia gigantesca então a gente vai entender que a grande questão é essa é essa conexão é um exercício diário é um exercício diário Priscila é exatamente esse exercício diário dentro dessa perspectiva de que os problemas estão dentro de nós mas as soluções estão também dentro de nós então você está olhando para onde? você está focando onde? você está focando em problemas? a vida sua vai ser um problema ou você está olhando para as soluções aí você vai encontrar você quando você começa a olhar para as soluções você está exatamente redirecionando sua vida para que a partir do seu olhar você a partir da sua auto investigação você se conecta de fato aquilo que você precisa para se transformar em uma pessoa melhor para ser a sua melhor vivenciar a sua melhor versão e acessar né esse tesouro né que está bem guardadinho aí e disponível 24 horas para todos nós tá bom? então gente foi um prazer estar aqui com vocês espero que que tenha contribuído aí com esses conhecimentos né para que vocês possam fazer essas essas conexões tá e eu convido mais uma vez que vocês que estejam aí que moram nessa região do sudeste Rio, São Paulo Belo Horizonte quem sabe a gente possa se encontrar ao vivo e se você mora na Europa nesses países que eu falei Portugal Holanda Suíça Alemanha Inglaterra eu vou estar passando aí a partir do final de maio e nos Estados Unidos Los Angeles Miami Boston Nova York quem sabe nós nos encontremos para fazer essa grande viagem será um prazer poder repassar esses conhecimentos que não são meus os conhecimentos são da humanidade são para ser compartilhados e que você ao receber esses presentes você possa compartilhar primeiro se transforma depois você ajuda o mundo a ser um mundo melhor Laís está colocando o link aí você pode nesse link você pode ele não é clicável você pode copiar mas lá no feed de notícias no meu perfil do Instagram você clicando lá você encontra o link disponível e você já pode fazer sua inscrição ou entre em contato com Laís que ela vai passar essa informação para você gente foi um imenso prazer às 20 horas estarei fazendo uma live também lá no Facebook se você quiser dar uma passada lá eu vou eu vou dar continuidade desse bate papo lá na minha fanpage arroba dr quântico doutor quântico né às 20 horas na minha fanpage no Facebook beijo fique em paz conecte-se ao seu poder pessoal que você merece diga assim para você eu mereço ser feliz eu sou uma pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa incrível então mude a relação construa diga coisas boas todos os dias para você e você de fato merece ser feliz até a próxima até mais tarde quem quiser ir lá no Facebook eu estarei lá a partir das 20 horas tchau 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 tchau